Triste em barco, onde o cântico negro Do coro dos marinheiros Deságua em sofridas canções Estranhas angústias em excesso Brotando choro em claustro porões Desabam em ondas negras dançantes O ataque da espuma Que esfuma triste canção De onde abarco minhas aflições Surrando o casco da embarcação Em uma corrente que não encerra meus grilhões De Marcos Campos Cântico negro Inscreva-se Cântico negro A primeira vez De onde abarco minhas aflições Em uma corrente que não encerra meus grilhões De onde abarco minhas aflições Cântico negro Abertura